Você tem um minuto para eu orar pela tua vida? Deus, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora que me assiste, Senhor. Ó Deus, meu Pai, visita a situação que ela está vivendo. Pai, o Senhor é o Deus que pode mudar qualquer tipo de situação. Ó Deus, meu Pai, o que ela está passando, enfrentando o homem, não pode resolver. Alguém da sua família, Deus, está precisando de uma ajuda, de uma libertação. Pai, esse sonho que ele tem no coração, só o Senhor pode realizar. Ó Deus, visita agora essa oração. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. Eu ligo aqui agora, Jesus, o sonho dessa mulher, os projetos, o desejo desse homem. Eu ligo aqui agora para que no céu seja ligado. Ó Deus, meu Pai, visita agora esse coração aflito. Essa pessoa que está passando por pelejas, desafios, guerras. Essa pessoa que já ajudou muitas pessoas, mas agora ela precisa de um abraço. E não tem ninguém para te abraçar. Essa pessoa, meu Deus, que talvez já levantou muita gente, mas hoje as pessoas querem te derrubar. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que já teve muito, Jesus, para emprestar, para dar. Para ajudar pessoas, para alimentar pessoas. E hoje ela está na prova. Hoje ela precisa de uma ajuda que você quer. E não tem ninguém para te ajudar. Ó Deus, meu Pai, esse sonho, meu Pai, que há muito tempo, há muitos anos, ela tem seu coração. Mas parece que cada vez que ela sonha, as coisas ficam pelo avesso. Ela anda para trás. Pai, mas eu acredito no Deus que visita essa oração agora. E a partir de hoje, vai começar a colocar esse projeto no papel de Deus. Não é no papel do homem. Porque o papel do homem rasga, molha. Mas o papel de Deus, ninguém pode rasgar. Jesus, meu Pai, escreve a nova história para ela. Eu abençoo agora essa vida que me escuta, me vê. Em nome de Jesus, que todo o mal seja quebrado. E que a maldição que lançaram contra ela se transforme em bênção. A tristeza vai se transformar em alegria. A sepultura vai ser fechada. Não com você dentro. Não com os teus projetos dentro. A sepultura vai ser fechada vazia. Porque ainda tem festa para você e a tua família comemorar. Ainda tem pessoas que vão ver o trabalhar de Deus na sua vida. Pessoas ainda vão sentar ao teu redor. Bater palmas para você e vai dizer. Quem te viu, quem te vê. Ah, Jesus, tem promessa na tua vida. Por mais que as coisas estejam ao contrário. Por mais que a tua realidade tenha sido outra. Deus tem algo lindo para fazer ainda. Através dessa situação. Toma posse em nome de Jesus.